beleza vamos começar aqui a gente está vendo uma é jogando na jungle ela começou no clube né eu gosto de começar aqui embaixo até ignorar o bloco não precisa do bolso então quando você consegue imaginar mas é uma rotação preferencial eu não gosto do smite que ela colocou aqui nesse blue tá porque o smite no blue já faz você recuperar a mana e quando termina o blue você já vai estar com a passiva do próprio bloco vai te dar a mana automaticamente você vai perder nunca mana então por isso que eu gosto de fazer aqui vocês mais do esse aqui a sua passiva já recupera a mana passiva natural da era invisível e aí você não vai sofrer tanto na jungle assim pode ignorar o bloco e fazer aqui caetano é mas enfim mas ela tá mandando bem que ela tá caetando o menino pode melhorar um pouco mais em cara porra abusa meu filho quando você quando você tiver na jungle de eva e faz os meninos irem você e você vai recuando ó que nem agora vamos ver se vai fazer isso só vai fazer mas a rotação começou tão mal porque é só você tá sem vida agora praticamente então era isso de ter feito ali nas reis tá aí agora essa forçada e base fez o blue e o red à toa porque você vai perder o tempo com eles então vamos repensar aí a sua a sua roda é preferencial isso aí não viu é mais se abusar do seu poder mesmo então você pode fazer assim fazer o bicho gorda da jungle e pular o bom e fazer o lobinho caetano e fazer as reis caetano depois pode base aí você vai poder aproveitar seus bancos de maneira mais eficiente para assim que você voltar bom vamos lá agora você quer fazer ganho aqui certo vou passar na sua visão ó aqui você deve matar ele tá você matou ele maicon mas o W leve um leve o três para ela tá no porque duas vezes porque se ele fugisse com muito mais facilidade você teria que forçar o seu W como você não um pouco significa que ele poderia ter ido base não morrido com um de vida só entendeu o W vai ter muita mobilidade mas você tem mais dano com o seu quezinho ali alternativamente pode pensar poxa mas como eu pmei o que foi suficiente matar ele já se pá do W teria tanto matar ele é verdade cara mas é melhor a gente prevenir do que remediar não é então se você vai upar o seu que level 3 e tomar um invade já era para você que então cuidado aí que está pegando os reds e o reds não a jungle do Jax isso tá utilizando seu tempo mas até agora está jogando bem de Evelyn é obviamente tem que realmente refletir os seus erros aí foi o W e o kite na jungle e a ordem da jungle enquanto isso você nota um Zed problemático pingando implorando por ajuda é o Zed não devia tá implorando por ajuda deveria sim se virar nesse caso tá por mais que seja contra um hard counter não é tão hard counter assim se ele tá com mais farm do que aqui ó vocês concordam então nunca seja o Zed desse time aqui que eu pingando pro jungler gankar cara isso aqui é uma atitude infantil amadora imbecil e que faz perder o jogo tá então eu não sei como é que é seu pensamento aqui é nessa hora que tá pingando do menos se fosse eu eu pensaria assim ah vai tomar no seu cú Zed eu sei que está com dificuldade mas você precisa pingando desesperado é você pegou o Zed porque você quis também né que é uma lane difícil quando tem que eu não tinha inimigo e você vai aguentando aí cara e você tá com um farm melhor do que ela você tem 11 farm mais que ela que você tá pingando então fica de boa cara relaxa Beleza então vamos avançando um pouco replay e aqui você tá fazendo blue eu espero que você não seja o tipo de cara que dá blue para os outros também tá olha vamos lá você fez a build acha que tá jogando de chaco que você pode pular o smite né meu filho você não tá de chaco nossa de Evelyn Evelyn não pula smite cara você tem que fazer o smite para dar e aí agora você esmite o blue sendo que você nem precisava esmite ao bolso faz com esmite certo porque você poderia esmitear no burst mas tudo bem que agora você vai ter um bastão aí vai dar muito dano mas o smite ele é muito mais eficiente uma vez que você tem a mana certinha e manuseio e aqui você vai dar um double que eu vamos ver o opa e aí mano que você errou aqui você consegue dizer para mim vou dar três segundos você dizer para mim que você errou vamos lá reflete que que você errou ó pronto o cara você não vai conseguir carregar de eva enquanto manter essa atitude aí de eva que se você fez com ela que que é se eu tô uma pessoa só cara você podia ter esperado o seu último tá no mínimo três pessoas ali senão quatro você teria só um tio gigantesco ter sido por estado ali pelo Renekton que você tá tão squishy que não consegue nem tancar porque se comprou o bastão direto e aí vem a segunda questão também vamos dar uma olhada aqui que faz útil da Evelyn Evelyn para todos os inimigos na área alvejada causando 15 mais um porcento de suas vidas atuais em dano mágico vamos reler isso aqui 15 mais um porcento de vida o que vida atual cara não é vida máxima ou seja se você vai ultar um cork de 100 de vida cara sendo que ele tem mil e ele tá com 100 de vida você vai querer voltar de Evelyn você vai tirar dele cara literalmente 16 de dano você consegue imaginar essa situação cômica porque a vida atual dele e isso tem que considerar resistência mágica né então vai tirar menos ainda se bem que em porcentagem em porcentagem tem como você tirar vai vai a porcentagem ali né bom mas você entendeu a loja cara 16 porcento de sem se a gente for pegar aí com resistência mágica armadura resistência mágica essas coisas é independente disso o máximo de dano que você vai dar literalmente é 16 de dano cara consegue imaginar quão patético é essa querer ultar uma pessoa para tirar só 16 de dano o útil que é para ser a verdade mais forte e aí tá o erro da maioria das E aí é bom que vocês aprenderem agora talvez uma coisa que eu nunca falei tanto assim com ênfase como vou falar agora o último da Evelyn não foi feito para assassinar foi feito para iniciar team fight caitar os caras ao máximo tancar para porra e você conseguir ali o tá como utilidade no slow então aprendam isso você não usa o último da Evelyn para o tal alguém ali principalmente com pouca vida lembre o último da ela vai dar menos dano quanto menos do target é antigamente a Evelyn funcionava com vida máxima os caram muito a pena no passado se eu tava galerinha ali de postar um tanque de inimigo hoje em dia por usar eficiente tem que voltar ou logo no começo a gente todo mundo perder a vida porque aí sim você vai tá iniciando a team fight né um monte de ninguém de tal 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 ou se outra como utilidade no slow conexão com pouca vida e é nesses casos aí que você não pode voltar por só para você querer finalizar o cara não você tem que nos dois casos na verdade tanto com vida máxima no carro quando o cara tá com vida máxima ou contar com pouca vida você tem que buscar a paciência cara com ela que é buscar a paciência com ela é você ultar o máximo de targets possível cara então não chega prevenido por exemplo aqui se cutar os dois tem como você errar nossa você vai ver se você podia muito bem ter acertado o trash também tá se tivesse mirado seu último pouquinho para cima olha só ele poderia ter morrido resultado ele não sei talvez não talvez sim aí a gente vai ficar no talvez talvez né porque não tem como saber que ele respirou esse é um erro muito grande das duas evans cuidado aí já querem fazer o drag ok e aqui parece que você tá vendo bastante a mesa estranha está pingando para recuar que geralmente pessoal lhe costuma continuar fazendo drag mesmo time inimigo indo bom não sei se é por causa de mim ou não aí você mandou bem ali se a instituição disse isso guarda esse smite tá outro erro seu cara guarda esse smite sem salto smite daquilo nem um pouco porque agora você vai estar sem smite para dar brush nos caras pelo menos jogando bem na questão de esperar um pouco apesar de o seu uso de ser melhor mas pensa esperando o seu w aqui logo cara ó já vai apertando o que já prepara o seu e usa o seu w agora você não dá mais rápido que ele reseta então que eu tô notando aqui é uma época que tá tendo uma noção de jogo até que boa tá mas a sua mecânica com ela tá muito ruim então isso aqui mostra que o herói não é tão fácil de jogar assim como até eu mesmo falo que seja é ele tem sim certos nuances talvez é porque eu tô vendo aqui você jogando com ela e que é realmente bem diferente do jeito que se deveria jogar com ela então se a tomar de zan sua tá boa cara está ganhando na hora certa é você tá recuando drag quando você realmente quiser recuar talvez você precisará tomar visão em relação às vezes mais rotação da diângula a gente vai mais cedo e agora mecanicamente falando o que você precisa fazer cara ter paciência pautar mais pessoas e o tá logo em vez de esperar se o caso você tiver perdendo a vida logo não sei que tá logo são aí sim você vai dar dano nenhum lembrar que em caso que o seu ult seja apenas utilidade cara para dar slow perfeito cara aceita isso ótimo você tá entendendo então não comete o erro de achar que o ult foi feito para dar dano não é assim que ele foi feito para iniciar teamfight ou iniciar seu pickoff tá apareceu aqui na lenda de novo eu tô sentindo falta de pink suas lá outra coisa que eu tô level 9 compra o trinquete azul aqui é um bacete bom pra pra é ver eu ia falar aqui é um bacete bom para é ver em cara comprou o trinquete azul nunca entra nas moita que nem se tá entrando aqui ó põe o trinquete azul de longe nessa moita aqui aí sim você vai ver se tem pink ou não e você entra muitas é evas cometem o erro também de andar na moita se for por causa disso ó aqui é overextend seu se você continuar indo agora você foi ansioso de novo também porque você não precisava ter lutado ela você podia ter esperado zed baita mais um pouco assim sei nela depois tá então agora você perdeu mais uma vez seu ult ele custa tempo tá ele demora para caramba beleza outra coisa smite você pode economizar mais eles nesse caso esses mais tá ok para ele não é bom os mais tá isso aí não nunca cara porque ele invoca você saber onde está as partes verdes até as as rosas mas as vozes alterada pelo trinque de azul você pode tem tenta sempre mais tal rede de ela tá e o gordo também dá de angola se me chama agora esse era um drag beleza ok seu branco foi muito alto ó está conforme volta com bastante kill uma outra coisa que eu sempre fatiço a quem jogou de evelyn é se é só você que tá afidado nesse caso compensa você infelizmente deixar que o seu time não porque você é virou agora o buda não não é isso cara se quer doar para todo mundo quer ser a pessoa mais mais pura do universo não não é isso você deixa aqui o porque seu time tá fraco demais só você tá forte e é muito difícil independente do herói está jogando carregar um jogo só quando você tá forte cara imagina só você forte resto time inimigo tudo igual velho em questão de que isso que nem é isso agora então você pode acabar perdendo o jogo por causa disso tá quanto seu tom vamos dar uma olhada eu acho agora eu vou parar de mencionar quanto seu tonto que ficou claro nessa questão ok agora você acertou os dois ótimo a outra coisa matou o cara meu usa seu w logo para chegar mais perto eu não tô vendo se usar seu tab então mais uma vez de mecânica matou que sem fazer uso da água pegar o outro logo não espera é venha tempo cara quer mandar bem de ela segundo seu tempo velho então usa w quando tem que ser usado quando é mais rápido para pegar aqui o mais rápido outra na hora certa se você está cedo demais vai ser que você vai acertar todo mundo ou você vai se arrepender que você está esperado mais por eu ter dado mais pessoas que chegaram ali aí vamos ver agora a build que lá é primeiro item tá bom agora vamos ver que eles quer fazer com essa existência mágica aí talvez você quer fazer pessoal a pessoa dá para fazer né dá dá para fazer com essa utilização assim pode ser aberto é uma boa eu não faria não não eu faria abissão nesse jogo sem sua intenção ou se é bota de existência mágica mas abissão seria bom nesse time deles o renecton dá um pouquinho de dano a p jex todo mundo na verdade tem esse mais a p do que a de cara por mais que a intuição de seja mais a de do que a p mas não é cara porque renecton dá assim dando a p jex também dá dano a p e cor que também apesar dos três serem classificados aí como heróis de dano físico né principalmente cor que cortem é dando um bisco caso mas jacks e renecton são considerados como heróis de dano físico mas ele tem bastante na p também tá vamos lá cara aí seu time eu sinto está um pouco mais perdido agora ó mais uma vez os precipitados e útil de pick off que faz você não só perdeu o seu ignite quanto o seu flash quando seu útil é então já eu tô notando uma tendência aqui que eu acho que você vai perder esse jogo cada dia que você jogando aqui você tá mandando bem na questão de querer dar pick off mas tá pecando na hora errada no momento errado cara tenta perceber situações se você quer dar pick off ou não e por que eu tô falando que eu acho que você vai perder nem só por causa disso que se dá pick off demais é porque pelo fato de você tá querendo buscar tanta que o vai chegar uma hora ali que você vai perder o jogo independente se você tá afidado ou não porque não tá tendo objetivos até no torre não tá tendo pressão cara o que tá colocando aqui é basicamente buscando que o que nem um macaco ó entrou na moita de novo sozinho lembra do triquete azul que você tinha que fazer quando você entrasse aqui mais ou menos ó põe triquete azul aqui você evitaria não só o jacks bater em você evitaria o uso do chain e se identificaria pink então é são detalhes assim que eu tô passando e acreditem eu tô passando que eu entendo desse herói tá joga com ele há tanto tempo com a evelyn eu tenho certeza que muitas coisas que eu tô falando aqui não é tão óbvio assim tá essa questão da trinque de que é essencial muitas ervas cometem esse erro de quando dano na moita e nem na moita anda entra na frente aqui sendo que pode ter um pink aqui o time vai te ver cara então cuidado cuidado agora por misplay seu você acabou uma outra jogada ruim de novo foi no bosque que é botar aqui o que pegar aqui não quer botar presença aí agora você tem uma pick off possivelmente da que eu que jogo bem igual foi neutralizado foi o outro seu time mas não foi para você lembre-se em casa esses animais aí esse jogo eu falei um pouco mais de tanque porque o jogo não tá nem um pouco fácil estão perdendo inclusive né eu nessa mensagem de fazer um pouco mais de dano mais de tanque mas é um abissal assim e lá e pronto aí depois full tank uma couraça é vocês entenderam é que eu não sei lá talvez randuin porque aqui eu pode fazer crítico também com a runa o cor que também ele não tem crítico ainda tá o jacks pode fazer mas enfim tenta fazer um pouco mais de tanque cara eu falei que eu nem comentar mais seus outros mas eu preciso comentar esse mais uma vez quem levou drag foi jacks cara não é possível você de novo cara você errou o ult um outro que faria diferença ali cara olha se teria sobrevivido se o resultado reneclo também se ganha shield com isso cara então é cara eu tô gostando do seu nem um pouco saindo precipitado demais e do jeito ainda aqui eu não ficaria surpreso se você disser pra mim você perder esse jogo tá beleza vamos voltar aqui com você ó vamos voltar na questão também do assunto de que os que olha só você percebe seu comportamento está querendo apenas que o cara não é assim que você joga você tem que jogar farmã também na jungle de evelyn você tem que esperar seu tio e da engage ou você dá pick off um cara ruim lá do time sozinho aqui está forçando te faz toda hora e toda hora que você vai se fode olha só três quilos já para o time inimigo toda hora que você força team fight você morre toda hora e agora você deixando a vantagem que tinha passado para trás então lembra que que eu não quero dizer muita coisa se você não está tendo muito farm por exemplo já que está começando que você mas ele pelo menos está forçando coisas assim que você está forçando demais não povo na sua visão de novo não é isso é isso hein pelo amor de deus não é isso mais tá ó você quer olha só olha olha o seu comportamento cara você tá procurando aqui ó cara você não mata ela eu não vejo você matando ela olha só ela se jogar um pouquinho melhor que matado você vamos uma reflexão quantas vezes eu tô certo esse jogo eu não posso perguntar quantas vezes eu tô errado porque se for isso vai ter que considerar os cenários que você o topo para matar alguém não matou como o caso daqui eu agora e eu tô para atingir poucas pessoas que são muitas vezes então eu vi o tanto certo ou seja na hora certa e vários os targets foi só uma ou duas vezes esse jogo cara eu pelo menos sinto que agora que você tem noção desses erros você vai dar um bush mesmo na sua eva espero que isso aconteça porque ela é ainda assim um herói fácil jogar se você entende pelo menos dicas aí ó mais uma vez que impede você está formando um rede olha só perde tempo agora você pinga que você quer dar engage vamos dar uma olhada você tem ult não não sem ult anda anda desprevenido cara ó aí agora o jacks deu outplay em você você tá perdidaço da vida você devia ter ficado mais ou menos onde você tá exatamente agora e esperar o time ninguém eventualmente vazar mais uma vez mais uma vez fala mais uma vez cara evelyn ganha no que na paciência tá e agora o jacks bronzeou também né fez cheque bronze ódia tá vendo esse ult foi bom cara esse ult foi bom vamos fazer o carro do seu dano que você deu né só para você ter ideia tanto que o cheio é irrelevante quando você tenta para matar não foi feito matar hoje em dia cara mas o cara tá com pouca vida é para utilidade ó vou apertar tab vamos lá o seu uso da quantidade agora 20 mais dois 22 por cento de vida massa da vida atual do target certo dano mágico ele tem quanto cara é 522 que eu tô vendo aqui 522 cara quanto que é 22 por cento de 22 alguém faz as contas aí é vamos ver aqui vai dar a diferença ó soltar pronto de 522 você tirou para quanto cara 358 você tinha dado um pouco de dano antes também antes disso vamos dar uma olhada deixa eu pôr aqui na visão do cork ó peraí aqui tá 223 bom bugou alguma coisa aqui replay lixo do cara caralho não replay seu tal replay do sistema de replay cara todo bugado nunca se sabe quem que matou quando de dano cara tomou mesmo ou não o jogo tá interessante na verdade é o sistema da rádio com lixo então a gente não viu quantos de dano cedeu ali se não passou de você perdeu ele cede um 150 de dano para ele o que a gente enviou ele que é patético na cozinha que é o ulti da evelyn caro de um assassino desse tanto de gold aí não é beleza agora começa a perder o jogo faminto porque eu morre sem skill beleza vamos pôr na sua visão de novo aí agora eventualmente já está começando a acompanhar o seu farm e já tá com o mesmo level que você também nessas horas e bio de caras ontem pode ser uma boa tá zona seria bom na verdade porra até esqueci de falar da zona outra coisa mais uma vez mais uma vez cara compra pinto espera sua passiva voltar se não está esperando só para você voltar também vixi nossa maicon ansiedade eu tô só em um não esperou seu passeio voltar acho que ficou clara a palavra que eu quero lembrar você não é evelyn resume ao que cara a paciência se você não é paciente de evelyn é melhor se pegar algum outro herói que é o herói que vocês conseguem imaginar a minha previsão que se perdeu o jogo tá se contratando que eu tô notando uma evelyn faminta porque eu e zero pressão e que eu não é pressão cara que eu é você se divertir lá e matar o cara você pode até morrer pressão não cara pressão é você morrer mas se vai matar mas vai garantir que o time que sofreu muito cara ou você vai sobreviver mesmo matando a galera mas toda vez que você mata aqui você está morrendo seu cadeia já tá ficando ruim para o cara que tava oito barra um alguma coisa assim né é negócio vendo zônia seu ataque está escrito para caralho que tem que tomar mais cuidado com o jogo da paciência entendeu aí agora infelizmente eu tô na posição ruim vamos dar uma olhada no seu teste aqui análise por último né opa avancei demais com irmão e vamos lá agora calma aí beleza vamos dar uma olhada nossa se ainda assim não acertou o trash casa do quarto mas tudo bem aí aí olha o erro do jacks cara já que ele foi paciente vamos dar uma olhada no flash do macaco não sei sem ofensas e olha isso ele fechou debaixo da torre contra uma fã que é que o time amontoado se isso não vai jogar mal eu não sei o que que é cara obviamente não faz erros né mas olha só aí agora já começa a questionar se realmente vocês vão perder esse jogo ou não olha aqui que o inglês do jacks faz esse tipo de coisa aí eu vou ser bem certo vocês que o jacks fez é o tipo de coisa galera que eu mesmo fazia quando eu tava no diamante tá isso foi em 2012 alguma coisa assim cara quando nem existia challenge na verdade nem chamessa na verdade isso é só challenge top 50 eu lembro uma vez que eu não pegava challenge justamente porque fazer que nenhum jacks aí ó eu não sei que ela está jogando aí não me parece exatamente a luz bronze não é cara é pode até ter um pouquinho de trás no prato eu também acho que não seja não mas enfim eu quero dizer é eu fazer que nem o jacks fez aqui agora dava um flash ali no meio da torre de forma automática e faz perder o jogo nisso cara então muito cuidado nessas horas muito cuidado mesmo você de evelyn tem que ter cuidado em dobro porque ela também precisa ter essa paciência aí beleza usou o w bom porra você podia tocar um pouquinho depois do combo dele né até que ele te provocou o bicho nem resistência mágica ele tá te provocando ele te mata obviamente tem útil mas você pode dar um pouquinho um pouco de pouco nele né ali na hora que ele te deu o combo beleza e agora está perdidão infelizmente eu estarei perdido em você o que você pode fazer agora eu tá logo antes que devem a torre ou tá essa hora cara agora sim que dá um card mas isso de switch então você precisa confiar mais no seu uso cara não vê se você aprende a lutar de evan e está perfeito quando a moto de que avançada para elas agora aqui e você pode fazer também vamos supor que tem a de ângua tá muito ocupada né tipo você não consegue formar mas você consegue sair da base Se der sim, vou até pausar isso aqui. Consegue. Me pergunta, quem é do time de mim que você consegue matar? Você consegue matar o Jax? Não. Renekton? Não. Trash? Muito difícil também. Eu acho que não. Kayle? Com o ult dela e o rabadão que ela tem, ela vai te boostar mais rápido que você vai boostar ela. Também não. Então quem que você consegue matar? Pois é, nosso amigo Karo Kork. Então você pode sair da base e ficar em posições com a sua passiva de longe, esperando ele ficar sozinho. Olha só, ele tá junto com o time? Não. Olha onde o cara tá. O Kork é o único aí do time inimigo que tá tiltado, tá querendo perder o jogo. Ele podia estar com o time, mas não tá. Então o que você Jeff podia fazer? Você pode dar um pick-off rápido nesse cara, nem precisa ultar. Você pode tacar seu ignite, em vez de ultar, pra você voltar pra team fight depois aqui no top. Você pode prever situações assim de pick-off, entendeu? Olha o tempo que o Kork tá vacilando. Agora vocês podem dar engage, 4x5, né? Perfeito, ulti, agora foi ótimo, cara. Usa o seu W, seu zone, ok? Nossa, deu um monte... Você resetou seu ataque pra caramba, Michael. Nossa, você chegou muito mal agora. Mas olha o seu time mandou bem. Ah, agora eles vão começar a pingar o Kork. Apostar quanto? Será que eu morrer, eles vão pingar o Kork, quer ver? Sempre vão pingar, cara. Me recuso a acreditar que eles não tão pingando o Kork. Eu pingaria nesse caso, Kork. Tão puto que eu tô com ele, cara. Eu sendo hipócrita comigo mesmo, que eu odeio pingar essas coisas. Mas, porra, às vezes a pessoa precisa de um chat de realidade. Que o número de ping são desnecessárias. Mas tem ping que é necessário pra caralho, velho. Aí eu tinha meio que a doce render agora. O cara tá 2-5. Barra 11. Tem que ajudar um pouco o time. Mas tá muito diferente em relação ao resto do time dele. Só diferente em relação ao Renex, se a gente parar pra pensar. Meu, ajuda o time, cara. O Dora tá morrendo. Tudo bem, é culpa do time dele que tá 4-5? É. Mas é aí que tá, velho. Solo Kill não é de você corrigir o erro do seu time. É de você fazer com que eles não cometam erro, cara. Ou foi contraditório aqui. Não foi. É de você prevenir que eles façam esses erros. Não é de você consertar. É de você prever que vai acontecer aquele erro dele. Então você tá ali, velho. Pra garantir que não vai acontecer. Porque você tem que assumir que as pessoas são burras, estúpidas. Em jogo, elas são muito isso. Porque elas são emocionais, cara. Quando tá envolvido em pontos, rank de... Borda. Meu. A pessoa ligou o piloto automático do cérebro dela. Ela não pensa ali nas razões dela. Ela pensa na emoção. Então ser de cor que tá muito emocional no sentido de não querer acompanhar o time. Aí o time inimigo vai capitalizar, vai ganhar. Então assim, agora que eu tô no late game. Isso aqui pra mim já é late game muito. Porque o jogo já virou o score de basquete. Pra mim é muito late game. Como que você ganha nesse caso? Não é dando engage. É dando pick-off. Dá pick-off no cara mais tiltado do time inimigo, cara. Dá pick-off no cor que você mata. Ele é fácil. O cor que... E ele sim, eu tenho certeza que você mata. Ele é o único que você mata, cara. Não tem nenhum outro que você mata aí nesse jogo. Então dá pick-off no cara que tá tiltado e ganha 4x5. Aí depois você vai comer seu time. Outra coisa avançada de Evelyn. Late game. Nunca anda com seu time. Anda separado. Você devia estar mais ou menos aqui, ó. Nessas posições assim, ó. Longe. O máximo... O máximo que você pode se distanciar em relação às moitas, sim. Já que pode ter pink, né? E o suficiente pra ficar perto do time inimigo. Nunca perto do time seu. Você flanqueia. Tá aí a definição. O que é flanque? Flanquear é você chegar na posição onde o time inimigo não te espera chegar. Então se chegou por trás, é flanque. Por isso que a Evelyn acaba sendo uma das melhores flanqueadoras do jogo, entendeu? Ou se não é melhor, cara. Mesmo do jungle, eu tenho certeza que ela é melhor. Chaco não é. Chaco não tem um engage tão forte. Nengar é squish pra caralho também. Ó, você não tá flanqueando, tá vendo? Você começa a perder nesse aqui. Então ainda assim eu sinto que vocês vão perder esse jogo se o core não ficar tiltado. Ó, andando junto com o time. Vem se micro no W aqui. Mandou bem. Se não sei se tomar o stun. Esse micro de Evelyn é importante você ter. Ó, eu ultaria três pessoas aqui, cara. Perfeito. Aí aqui eu tacou o flash dela. Com um ult. Ultou logo um pobre trash. Que nem devia ter ultado ele. Agora ela tá sem ult. Patética. Você carregou essa teamfight. Obviamente seu time teve muita... Na verdade você não carregou, mas você mandou bem, tá? Seu time todo mandou bem. Aí o cork já tá longe. O trash também. E o jogo da paciência virou pro lado deles. Eles não foram pacientes. Aqui eu fui impaciente com a porra do flash shield dela se fodeu. E bem feito, né? É bom ver aqui eu se fudendo. Esse jogo aqui está full squish. Mais um motivo pra você flanquear. Flanquear da pick-off. Esperar seu time dar engage do que você dar engage, tá? Aí, agora... Agora virou mesmo. O cork tiltou ali. Aqui eu tiltou pra caralho. O time todo esse tiltaram pra caralho. Ficaram longe um do outro. E aí tá o motivo de você ganhar de Evelyn em late game, cara. Ou ganhar de Evelyn independente do elo. Como que você ganha de Evelyn, então? Vamos fazer essa pergunta. É de você simplesmente deixar o time inimigo separado. Na natureza do solo kill, você tem que dar um choque de verdade pro cork. Meu, o júlio vai ser o time. Mas é difícil acontecer isso, não é? Então abusa desses caras aí. E peguem eles prevenido. E força. Lembra? Evelyn não é kill. É pressão. Se você vai matar o cork de maneira desprevenida. Eu acho que o time inimigo não esperava. É uma kill, é. Mas é mais do que uma kill. É uma pressão. Que agora eles vão ter que ajudar o cork. Que tá ficando sozinho. Eles vão ter que ir na lane onde você matou o cork. Senão você vai levar a torre. Então é diferente de split push de outra da Mare. Da Mare não tá ali pra matar e botar pressão. Ele tá ali apenas pra botar pressão. Você avança o nível maior ainda. Você flanqueia. Você chega por trás. Você mata desprevenido. Ó, que nem agora. Esse aqui é uma posição ok. Podia melhorar mais ela ainda. Podia guardar esse ult seu. Por que você podia guardar esse ult seu? Porque você poderia guardar pra quatro pessoas aqui. Pro cork ele é squish. Ele tá fraco, cara. Na verdade ele tá com um bom farm, né? Agora você não tem ult pro engage. Um engage que você poderia dar dive. Aí que você deve ganhar o jogo. Uma outra coisa importante, tá? Nesse jogo aqui, talvez não seja tanto. É, eu notei que você fez Rabadon. Isso que é importante você saber. Inclusive vale pra mid lane também. Herói AP, top lane, qualquer coisa, galera. Se você tiver rushar dano pro herói AP. E o time inimigo tiver com muita resistência mágica. Nunca, em podes alguma. Se tiver o último slot entre Rabadon e cajado vazio. Você escolhe o Rabadon. Você vai dar menos dano. Escolha o cajado vazio e esquece o Rabadon, tá? Quando o time inimigo tiver o que? Muita resistência mágica. Nesse caso aqui, o time inimigo tem um tesouro ruim. Eles tem ali uma hex drinker, uma outra. Mas tirando isso, o Renekton, por exemplo, ignorou o dano mágico. Que tem também dano mágico no time seu, sabe? Aí você pode fazer Rabadon e cagar na cara. Cagar na cara da Kayle, que deve ter 30 de MR. Ela usou o W aqui. Pera aí. Ela, teoricamente, pode ter 30 de MR. Vamos ver. Ah, tá com 42, tá. Então, olha só. Quem é o outro herói? Se a gente voltar aqui pro level 1 do jogo, olha só. Quantos de MR aqui eu vai ter? 42. Vamos voltar aqui pro finalzinho do jogo? Quanto que ela tem? Que ela morreu. 42. Negligenciou também seu dano. Então você pode achar Rabadon de boa. Agora você mudou bem também nesse item. Aí quis ganhar um jogo. Ganhar um jogo porque o Jax tá aí voo errado. Ganhar um jogo porque o time inimigo splitou ali de forma desnecessária. Mas você poderia, talvez, ter ganhado isso de maneira um pouco mais inteligente. Caso o time inimigo tivesse sido mais inteligente. Entendeu? Então é isso. Espero que tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.